Música A gangue grega saqueia guerra e torna os reiras numa fera Tropa truta, guerra bruta, caem em ouros na trincheira Reira, beira, guerra, sera, vela, gangue não dá trela They feel well with all the sky, os ouros, jovem feito estrelas Velas gorrem, sofrem, morrem, damas querem, então se esfortem Somos craques, hoje sem gozem, badamecos, basão, fogem We run them, fuck them, find them, we gon' kill them Esses niggas são patéticos, so we gon' murder them Quem é quem não és ninguém, minha G é nota 100 Quatro homens em ação, rolos em ebulição Na conexão eu sou papão, velas querem ilusão Que as tentadas sem noção, corre, sai, aqui não Cuspo de 16 barras de ouros nessa mafa que enchi Niggas correm nessas dicas que explodem como dinamite JD, não é shit, acredito, não duvido, no limite Vou cuspir pra ganguianos, mixtape DM entra em cena, sou pai natal, vocês são renas Rimas são barras de ouro, não seguras, mão é pequena Carismático é grudo, tipo Obama, Jonas Zena Tu és império e kikapu, em vez de niggas e da lena São assassino, felino, elimino, extermino Tão caninos, aguçados e amargo, tipo canino Dessa vez é gold metal, gang não evita battle Badamecos correm com metal, dizem que DM é um exagero Isso é crush contra fall maluco, contra psiquiatra Quem tá bem e quem tá mal, miserável contra magnata É uma cena fenomenal, macacos a usarem gravata E se nunca te abriram, hoje vais fazer espragata Com a vossa rebeldaria, provocam sempre a nossa ira Quem disse que a ganga levia, vos contou uma grande mentira Tu és a bitch lá da esquina, DM atira lá de cima Com direito a mudança de clima, dizem gang provoca a assassina São rimas de ouro que eu trago Todas fortes feito mago, faço estrago Espaço vago, me chamem peso pesado Rala, horis, russalam, like a wisi, bablam Ser cantante não é rarame, não te metas com o meu clã Beat e não pausa, eu é que pausa, o doutor que causa Criou locais, tu volta pra casa, grande palhaça Apaga-te a brasa, reza o fracasso Olho o que faço, nunca me farto, faço e disfaço Eu sou o quarto, não curto o espaço Beat eu amasso, deixo em pedaço, calmo e minato Tenho toda a tropa em peso, reza pra que eu não te vejo Queres tentar-me é muito cedo, treina mas e perde o medo DM, dissa, gang manda, o resto obedece a um ditado J, assina, B, confirma, dá bolita confirmado Sinto o faro feito lion, mal que te vejo as garras saem Manda os meus niggas te atarem, pensem antes de atacar Eu não parto a cara, parto a traqueia Que este tempo está de vento semeia Mãe niggas spider, manda minha teia Vou retirar-me, a cena tá feia Yeah, yeah, uh, check it Incredible man São dessas barras d'ouros, não demoro Causso choro, devoro Qualquer beat ponho rappers no soro Trago flow que queimo a pele e vatigo o esporo Faço estragos como água de chuva sem cloro É golo, bem vazado sem couro e louro Pode ser diamante, ignoro ouro O meu tesouro, yeah Estou feroz na cena como um touro Evaporo como um preservativo, saturado estouro Jazz manga, propaga, líquido dócil, sou nova praga Rima não acaba, tem dos niggas, web não arga Estraga, yeah Remo tudo onde passo, tipo Ghost Rider Trepo em todas as paredes, alma spider Bobbito infernal é de aliviar a alma Tanta emoção que o coração bate palma Beca, Vera, Johnny, tropas douradas do gay Gang do centro de toque na veia, ou seja o meu A de rei Rima não acaba, 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 não, acaba, não 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 acaba Obrigado.